Olá, eu sou Viviane Cesarino e este é o Vossa Excelência à Memória. O que você acha que traz uma pessoa para a política, vocação, a vontade de representar uma categoria? O homem que comandou uma tropa de 90 mil homens no estado de São Paulo inteiro foi eleito vereador e passou a enfrentar uma outra realidade, a oposição de quem chamava o grupo formado por policiais de bancada da bala. Mas o nosso entrevistado não se rendeu não e lutou contra uma das questões mais polêmicas já discutidas aqui neste plenário, os pancadões que tiravam o sono dos paulistanos. Coronel Álvaro Camilo, ex-comandante-geral da PM, foi vereador de 2013 a 2015 e daqui seguiu para ser deputado estadual. Hoje é secretário-executivo da Polícia Militar do Governo do Estado. É uma super honra receber o senhor, muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, Viviane. E outra, para nós aqui é uma satisfação voltar a essa casa, porque aqui as coisas acontecem, né? Como falava lá o Franco Montoro, as coisas acontecem no município. Mas voltando um pouquinho do que você fez aí de introdução, para mim foi um momento muito gratificante. A gente conseguiu trazer um pouco para dentro dessa casa de leis a discussão da segurança pública. Porque sempre se jogou a responsabilidade da segurança pública só no Estado. E, na realidade, ela é de todos nós. É da União também, é do município também. E o município tem um papel fundamental na prevenção primária, né? Que é cuidar do ambiente, deixar o ambiente sadio para que o crime não aconteça. Mas foi um momento feliz. O senhor sempre defendeu ideias de polícia comunitária, da comunidade participar dessa questão da segurança, da gente ficar atento ali à vizinhança, ao que acontece na nossa rua. Esse foi um dos desejos de trazer para cá. Por isso que o senhor se envolveu na política. Porque isso me deixa muito curioso. Como eu falei, o senhor comandava uma tropa enorme, gigante. E aqui é um trabalho completamente diferente. É um outro combate, né? Então, mas como comandante-geral, Eu estive nessa casa por duas ou três vezes falando com o presidente, pedindo que no plano diretor ou alguma lei municipal consultasse a segurança pública em grandes obras, em grandes empreendimentos do município que fossem aprovados. A gente tinha o relatório, tem até hoje, o relatório de impacto no ambiente, relatório de impacto no trânsito, mas falta um relatório de impacto na segurança pública quando se constrói um shopping, um condomínio, um hospital. Então, vim aqui muitas vezes para discutir. E depois, terminada a minha fase de comandante da polícia, a convite naquela época do nosso prefeito Gilberto Kassab, a gente veio para a Verência justamente com essa ideia. Vamos trazer para cá, primeiro, a discussão de segurança para dentro desta casa de leis. Segundo, fazer sugestões aqui para que a segurança seja ouvida também, porque o município tem esse papel fundamental de trabalhar na prevenção primária, formada aí pelas questões do ambiente, iluminação, lixo, camelo irregular, tem uma série de questões que são municipais, até como os pancadões, que a gente vai falar daqui a pouco, que acabam influenciando na segurança pública. Então, foi um momento muito feliz. Naquele momento, acho que foi muito oportuno a vinda para cá, saindo do comando da PM. Mas como é que foi chegar a essa nova realidade? Chegar a esse plenário, bancadas, discursos, projetos de lei? Tem uma frase que o senhor falava bastante aqui, quando o senhor chegou. Temos de trabalhar em uma linha de diálogo, não de enfrentamento. Sim, nós vencemos aí as questões com inteligência, com debate e com diálogo. Eu sou um negociador por excelência. E quando chegamos aqui, nós viemos em três policiais militares. Conte Lopes, Telhada e eu. E o que aconteceu? Houve uma resistência muito grande, né? Por que os militares, né? De 55, três militares numa legislatura. Então, aí foi um choque. É como se estivéssemos invadindo um espaço que não fosse dos militares. Isso não é verdade. A Câmara Municipal é de todos nós, né? E aí houve essa questão da bancada da bala. Bancada da bala foi um termo que, no começo, aqueles que eram contrários à nossa permanência aqui, houve até discussão se podíamos ou não usar o termo do posto, né? O coronel Camilo, o coronel Telhada, né? Houve muito questionamento disso naquele momento. Também a questão de poder ou não estar em alguns eventos aqui fardados, né? Então, houve uma série de, assim... Um estranhamento, a gente pode dizer assim. E esse termo bancada da bala, ele foi colocado por esta oposição para tentar caracterizar de uma forma pejorativa os militares que estavam na casa. Mas isso, em pouco tempo, se transformou. Porque a própria população... Nós encaramos isso de uma forma muito natural, sem fazer uma resistência. E a população acabou adotando esse termo como... Olha, esses são da bancada da bala. Esses são os defensores nossos da segurança dentro da Câmara Municipal. Então, acabou invertendo, né? O que deveria ser aí uma forma de desqualificar. Pelo contrário, ajudou a qualificar mais. E nessa sequência também fizemos uma série de ações aqui. Separamos a Comissão de Segurança, que ela era integrante de outra comissão de direitos humanos. Uma série de outros afazeres de uma comissão grande. Separamos a segurança pública. E criamos a Frente Parlamentar de Segurança Pública também. E, muito bacana, a discussão de segurança pública passou a permear as discussões nesta casa. Isso foi muito importante, ajudou muito a segurança pública. E aí que nós fomos no trabalho de enfrentamento da desordem do Brana, que estudamos muito o crime, né? Enquanto policiais. E sabemos que o ambiente influencia muito. E quem é responsável pelo ambiente é o município. Essa questão da bancada da bala, ela surgiu dos vereadores? Porque a imprensa comprou muito rápido, né? Logo os jornais já começaram a colocar vocês três dentro dessa bancada da bala e se referia a vocês só assim. Então, a imprensa é do tudo imediato, né? Porque para a imprensa era uma forma de criar polêmica aqui dentro. Então, acho que... E diferente de outras casas de leis, a imprensa está presente aqui com muita... Muita ênfase. Muita ênfase. Acompanha tudo o que acontece. Então, logo de cara, isso saiu estampado nos jornais. Acho que no dia seguinte. Foi falado aqui num dia ou outro dia. Pegou muito rápido. Pegou muito rápido. Porque havia também uma vontade da imprensa de criar polêmica aqui entre os próprios vereadores, né? Nesse sentido. Mas eu acho que isso rapidamente se espalhou. Mas volto a insistir. Tão rápido quanto ela foi criada como uma forma de tentar desqualificar, ela inverteu a forma de se encarar a bancada da bala como uma forma positiva para aqueles que estiveram aqui. Então, até aqui dentro os próprios vereadores falaram, não, vamos levar então para a bancada da bala, para avaliar. Então, isso passou a ser um termo não mais pejorativo, mas um termo que é o contrário. Passou até a qualificar aqueles que defendiam a segurança pública aqui dentro. Quando o senhor chegou, o senhor foi eleito em 2012, quando o senhor chegou em 2013, a Câmara tinha tido uma renovação de 40% nessas cadeiras. Isso facilitou de alguma forma? Facilitou porque todos os novos acabaram se unindo, né? Mesmo que indiretamente, mesmo que não se combinasse isso, mas eram pessoas que vinham, cada um representando o seu segmento, mas querendo o seu espaço também. Isso acabou, eu acho que a Casa de Leis ganhou muito com a diversidade que aconteceu naquele momento, tanto pelos militares como por outros grupos que passaram a integrar aqui o grupo de vereadores. O senhor chegou então com a ideia inicial de combater os pancadões que atormentavam, como eu falei no começo, os paulistanos, aqueles carros que colocavam os barulhos e as pessoas não conseguiam dormir, e os bailes funk também, e usar a polícia militar para isso. Eram duas discussões diferentes? Como é que isso se tornou um projeto de lei, por exemplo? Dentro da desordem, esse show não autorizado, que se caracteriza principalmente pela utilização da música funk, esses que acabaram se espalhando aí pela cidade, eles ainda continuam, mas naquela época estava proliferando. Chegamos a ter quatrocentos. Chegamos a ter quatrocentos eventos por final de semana, se contar sexta, sábado e domingo, davam quatrocentos eventos. E grandes, né? Ou seja, cem, duzentas pessoas, duas mil pessoas. Eu lembro uma ocasião que na freguesia do O chegou a reunir oito mil pessoas na rua. Então, para a segurança pública era um problema, mas para as pessoas, quem mora na região, quem está ali do lado daquele show não autorizado, e como não é autorizado, não tem o mínimo de organização, então excede horário, excede barulho, altura do som, uso de bebida por menores. Aí começa a ter crime no meio disso. Os traficantes de drogas aproveitam que todo mundo ali já com efeito de álcool fica muito mais fácil de você traficar drogas. Então, isso passou a ser um problema muito sério. E a gente não via a forma de combater se não começar a trabalhar lá no início dessa desordem que a gente chama de pancadão, que ele começa com três posturas municipais. É o som alto, que não é um problema de polícia, não é crime. Segundo, o show não autorizado. Quem cuida do uso do solo é a prefeitura, então teria que regrar. E terceiro, o comércio regular de bebida. No começo, pancadão é bebida para maiores, show não autorizado e som alto. E música descontrolada. Então, ou seja, essas três questões são posturas municipais, elas não são crime. Caminham rapidamente para o crime. Na sequência, aproveitando essa desordem, aí sim entra bebida para menores, que é crime, droga, e infelizmente agressões, sexo com menores, aí começa o crime, se aproveita dessa situação e aí vira um problema de segurança pública. Então, a ideia era pegar a causa, pegar um pouquinho antes, enfrentar isso por antecipação, com inteligência e dialogando. Nós chamamos aqui na Câmara Municipal o presidente da Liga do Funk de São Paulo, na época o secretário para esses assuntos raciais, eu não lembro o nome da secretaria, era o Netinho de Paula, chamamos aqui, porque na realidade você tem que trabalhar nas duas questões. Você tem que coibir... Você tem que coibir uma questão de cultura. É, você tem que coibir a desordem, mas você tem que dar espaço para os jovens se divertir. Então, a ideia era construir também pela prefeitura um espaço para que eles pudessem se divertir. E eu acho que ainda a solução passa por aí. Vamos falar um pouquinho, então, no próximo bloco, como é que foi essa questão de também dialogar com a cultura e como é que isso se transformou num projeto de lei, porque tem a questão do psiu, para a gente explicar para quem está assistindo a gente, que os fiscais da prefeitura não podiam montar locais abertos, só locais fechados. Então, tinha essa questão do barulho ainda. Exatamente. Então, já já a gente volta com mais Vossa Excelência à Memória. Não sai daí, até já. Vossa Excelência à Memória